Bello! É mano, mamma, broca! Que diz? Broca! Que diz? Broca! Que diz? Pá, Broca! Broca! Pergunte a Gaspar. Gaspar! Que é Broca, pá? Que diz? Que é Broca, pá? Que diz? Broca, pá? Ah! Pergunte a Menino! Menino! Que é Broca, pá? Que é Broca, pá? Que é Broca, pá? Broca! Já ia uma!